Meio feito um nuvem Pelos meus olhos, sutil e tão fugaz Fera fugitiva numa tentativa de paz Relaxou meus nervos, sentimento alado Sentir minar na pele o transpirar de leve pecado Eu virei teus polos, relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos Seu rio Vamos cantar junto, vai! Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos Volta de amor Volta de pensamento Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera e chuvas de verão Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentir minar na pele o transpirar de leve pecado Navegaron Viver morro Navegar teus sonhos Relaxou meus nervos Relâmpago e viril Hijada de vento em beijos turbulentos Seduziu Navegar teus sonhos Pegar teu sentimento Corvalho de amor Dor de pensamento Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera E chuvas de verão Navegar teus sonhos Pegar teu sentimento Corvalho de amor Dor de pensamento Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera E chuvas de verão 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 Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu não me canso De repetir Essa mesma frase Em todas as minhas despedidas O dinheiro e o poder Não tem valor nenhum A única coisa que importa é a paz de Deus